O trabalho de assistência, feito com todos os espíritos, sobre a éxude de Nossa Mãe Santíssima, dar-se então continuidade aos ensinamentos trazidos por Nosso Senhor. Levar o alento, levar o amor, levar o alimento, levar o amor, levar os ouvidos, levar o amor, levar a palavra, levar o amor. Para que o trabalho consiga chegar a todos aqueles que ainda precisam de se levantar, de entender, de compreender a própria razão espiritual das suas existências. O amor de Nossa Mãe Santíssima, o amor de Nosso Senhor Jesus, é depositado por todos aqueles que em prece, em prece e se unem, para rogar a Nosso Pai, que conceda a cada um um bem, uma capacidade, um equilíbrio, uma cura, uma prosperidade. Pois aquele que nesse instante, se encontra junto a Nossa Mãe Santíssima, se prepara então para trazer à terra o amor de Nosso Senhor, para poder trazer o benefício da paz, da cura e da perfeição. Doutor Becerra de Meneses, a qual anunciamos desde agora a sua chegada, nesse instante se encontra junto à esfera espiritual de Nossa Mãe Santíssima, como fiel trabalhador, servo, disciplinado, a escutar novamente as orientações daquela que na terra viveu também todo tipo de dificuldade e de dolor, mas perseverou, perseverou com fé, pois sabia que mais adelante encontraria em seu coração na paz, a paz que somente Deus pode nos dar.